A revista Quatro Rodas realizou um teste interessante em sua última edição com o novo Corolla Cross que a Toyota acaba de apresentar. A revista decidiu levar o novo carro para a pista, pois a fábrica informou a redução de 2 cv na potência e meio quilo no torque do modelo com o motor 2.0 litros aspirado, não o híbrido, para que ele se enquadre nas novas exigências do Proconve a partir de janeiro do próximo ano. A expectativa era de que a redução de potência viesse acompanhada de uma também redução do consumo de combustível. Mas qual o quê? Os resultados foram decepcionantes, pois o carro manteve o desempenho, porém, em vez de reduzir, aumentou o consumo de combustível.